Então vocês que estão aqui, se não assistiram ainda, tem que voltar a assistir porque isso aqui é uma continuação de uma série sobre os anticoncepcionais. Eu já falei no primeiro vídeo sobre o que são, como funcionam, o que são considerados anticoncepcionais, o que são contraceptivos na verdade, que são esses remédios de hormônios. Já falei também sobre o primeiro e principal risco deles, que é o risco associado à coagulação do sangue, o risco de trombose. Agora nós vamos falar algo um pouco mais light aqui, aliviar um pouquinho mais esse medo que muita gente ficou quando assistiu o segundo vídeo e quando fez o que eu orientei no segundo vídeo. Eu dei duas dicas importantíssimas no segundo vídeo e quem seguiu essas dicas deve estar com medo. É o mesmo medo que eu tenho quando eu recebo aqui as mulheres usando sem nem ter feito aquele trabalhinho de casa que eu orientei a fazer. Nós vamos falar sobre a libido feminina. As mulheres elas têm um ciclo menstrual que deixam com mais vontade de ter relação sexual no período em que elas estão ovulando. Isso acontece na natureza também com os animais. Nesse período, se estão ovulando, seria mais fisiológico, mais natural, mais biológico que a mulher tivesse mais interesse sexual e esse interesse sexual então mais chance de evoluir com uma gestação. Mas para que isso aconteça? E isso acontece com um ciclo hormonal e pico de alguns hormônios. Os hormônios que têm um pouco mais de aumento nesse momento da liberação do óvulo eu tenho uma alta de todos os hormônios sexuais, inclusive um aumento da testosterona que é um hormônio masculino que a mulher também produz. Esse pico destes hormônios deixaria a mulher com mais vontade se ela tiver esse pico e acontecer então a fecundação, ela pode levar a gestação à frente mas quem tem esses picos hormonais? As mulheres que não usam remédios hormonais, que não usam usando ovulatórios porque se ela não ovular, ela não tem esses picos hormonais e é necessário que não tenha porque sem ovulação não se engravida. Então esse é o grande objetivo dos contraceptivos, usando ovulatórios e os anticoncepcionais. Então vocês viram que eu falei sobre hormônios femininos ali, estrogênio, progesterona e da testosterona que é o hormônio masculino. A gente pensa em hormônio masculino, mas tanto homens produzem progesterona e estrogênio como mulheres que são femininos, mais feminilizantes, como mulheres também produzem a testosterona, a hidrotestosterona que são hormônios mais masculinizantes, androgênios. E esses hormônios são importantes para diversas funções tem muita gente que acredita que a testosterona é importante para ficar forte, para criar pelo, para engrossar a voz para criar barba, cair cabelo e para ser homem. Não, a testosterona se as mulheres também produzem é porque elas têm uma importância para as mulheres. E das importâncias que eu posso destacar a gente considera que a testosterona ela executa e ela é responsável por cerca de 200 funções metabólicas dentro do nosso corpo são funções desde funções de reparo celular, seja quando a gente tem danos celulares, ela vai lá reparar como funções de anabolismo, de criação celular e de mediação. Para quais sistemas femininos a gente coloca a testosterona como mais importantes? Para libido, para capacidade cognitiva, para os ossos e para o sistema muscular o que a gente sabe? Naquela variação de normalidade de testosterona, né, que vai em muitos estudos em muitos exames, os parâmetros ali de normalidade do lado, vão de 5 a 75, de 15 a 75, geralmente essa é a normalidade da produção total de testosterona, ou seja, testosterona total, que eu tenho certeza que 99,9% de vocês que estão me assistindo nunca fizeram um exame de testosterona, nem para saber, até porque talvez existem colegas médicos que não sabem nem que as mulheres produzem, né, às vezes a gente solicita num exame e aí o paciente vem aqui e fala assim, não, eu fui passar pelo meu convênio e tal e o médico falou lá que isso não é o hormônio que se solicite para a mulher, eu disse, ué, mas você produz porque eu não posso solicitar ele é importante para diversas funções, para homens e para mulheres, senão a gente não produziria os hormônios desempenham papéis, né, e o papel da testosterona é crucial aqui, porque nós vivemos numa era em que as pessoas, a doença pandêmica que mais provoca outras doenças é a obesidade e sobrepeso, e a testosterona tem um papel muito importante no gerenciamento do peso, como ela estimula um pouco mais a via do tecido muscular, tecido ósseo, mas tecido muscular, a gente sabe que níveis diferentes de testosterona provocam também facilidades ou dificuldades maiores em melhorar a composição corporal, composição corporal é o seguinte, é o quanto que eu tenho de músculo, de água, de gordura, então hoje a gente coloca assim, você se pesar numa balança comum, é interessante para saber seu peso total, aí eu peso, vamos botar assim, eu peso você e dá 60 quilos, você sabe quanto disso é gordura, quanto disso é músculo, quanto disso é osso, é água? Porque se a gente não souber, a gente fica bastante míope em relação à sua saúde em termos de composição corporal, o que interessa no final das contas é essa proporção, a gente considera uma pessoa com sobrepeso, obesidade, não somente pelo peso na balança, aliás, peso na balança é uma coisa bastante obsoleta, aquele peso e altura, a gente não considera mais isso, a gente considera composição corporal, existem pessoas com 90 quilos que são quase que puro músculo, essa pessoa não é obesa, não tem sobrepeso, a gente não considera isso, não tem excesso de gordura corporal, existem pessoas com 60 quilos que são pura banha, pura gordura, essas pessoas têm os efeitos como se fosse do obeso sobrepeso e a outra não, então o peso do balança não nos diz muita coisa, a gente mede então esse peso através de aparelhos um pouco mais sofisticados, que hoje já existem disponíveis em diversos consultórios, clínicas médicas e também em algumas academias, que através de um aparelho de bioimpedância, bioimpedância, ou então na academia, em todas as academias, os educadores físicos, eles são treinados já na faculdade a fazer aquele teste das dobras cutâneas, ele pega a dobra cutânea em alguns locais do corpo e aí ele consegue através do peso nos dar uma proporção aproximada e é um exame simples, extremamente simples, barato, rápido, prático de fazer e aí eles conseguem nos dar ali, olha, do seu peso aqui, de seus 65 quilos, tantos por cento é gordura, opa, então é isso que nos interessa, mas por que, Victor? Não é por fatores estéticos não, é porque a gordura branca, a gente tem tipos diferentes de gordura, ela está associada, quanto mais células de gordura branca, mais risco de câncer, diabetes, hipertensão, demência, Alzheimer, obesidade, aumento de gordura corporal, aumenta ainda mais a resistência insulina que vem. Então nós temos todas as doenças cardiovasculares, todas as doenças atreladas a esse aumento desse tecido, que é um tecido que gera muita inflamação no nosso corpo. É por isso que o sobrepeso, a obesidade, são considerados, e não na balança, mas numa composição corporal, são considerados tão desastrosos para a nossa saúde. E o que tem a ver isso com a antiocepcional, Victor? É porque a testosterona é importante para a manutenção da massa muscular. E como é proporção, gente, então não adianta eu pensar simplesmente em diminuir a gordura corporal, porque às vezes eu diminuo a gordura corporal, eu diminuo o meu peso, e chega um momento que eu não consigo mais diminuir esse peso, eu começo a ficar magro e eu não tenho músculo. E sem músculo o nosso metabolismo fica mais lento, sem músculo também eu não tenho suporte para que eu consiga comer um pouquinho mais, e esse balanço até já fica muito difícil de manter, porque um pouquinho mais que eu como, alimenta quem? Nessas células adiposas que simplesmente só murcharam quando emagreci, elas continuam existindo. Então é fácil de eu estufar de novo essa bexiguinha, encher de novo a bexiguinha. Mas quanto mais tempo a gente passa, então sem engordar novamente, mais difícil de encher a bexiguinha que vai ficando endurecida. Mas quem já criou bexiguinhas, tem uma facilidade de estufá-las novamente. Então, composição corporal, preciso dos meus hormônios. E esses hormônios, não é usar hormônios, eu preciso ter uma boa fisiologia hormonal. E essa testosterona vai nos ajudar bastante no tecido muscular, ou seja, para trocar a composição corporal e manter-me mais saudável, mais magro, enfim, com uma composição mais adequada, mais ajustada. Então, para a composição física e pensando em todas as doenças atreladas à má composição física, testosterona é importante. Não só a testosterona, os hormônios cíclicos das mulheres também, e não uma estabilidade hormonal. Não só para isso, para a libido feminino. Porque sem esse período do cio do animal, no período da vontade maior da mulher, da ovulação, mais dificuldade de ter vontade. O corpo não tem mais essa sinalização de que a água, o ar é o momento. Então, muitas das mulheres, e grande parte de vocês que me assistem, tem queixas relacionadas à libido. E aí, aquele questionamento, ah, mas é normal, porque os homens querem mais. A mulher, claro que ela, assim como o homem, não tem o tempo todo vontade, porque tem períodos de estresse, enfim. Mas, como isso faz parte da saúde humana, do bom relacionamento entre mulher e homem, ou mulher e mulher, ou homem e homem. Então, a gente tem uma necessidade de ter vontade sexual, a gente considera parte da saúde. Sem acontecer esses picos, fica muito mais difícil de ter vontade. E como as mulheres, elas passam a vida inteira usando esses remédios hormônios, elas também passam a vida inteira sem nem saber o que seria a vontade real delas de ter relações sexuais. Porque se eu, desde o começo, eu sou assim, eu acho que eu sou assim. E aí, todas as mulheres que tiram, que interrompem o uso dos anticoncepcionais aqui, anticoncepcional oral, dio, hormonal e não dio de colapia, tá? Dio hormonal, implante e o anel vaginal. Todas elas chegam aqui e falam assim, nossa, Vitor, não sabia, eu sou outra pessoa. A gente perde, né? Usando a vida inteira um remédio, a gente se condiciona, inclusive, a ter uma personalidade mediada pelo remédio. Porque os hormônios são fundamentais, eles atuam no nosso cérebro. Eu vou falar sobre a atuação cerebral também dos hormônios aqui, pra falar do link entre suicídios e depressão e ansiedade e uso de anticoncepcionais. Hormônios importantes pra que a mulher tenha libido, eles são, então, quase que eliminados, não existe mais esse pico. E no caso da testosterona, ainda é um outro problema. Porque como os anticoncepcionais, eles costumam aumentar muito uma proteína que a gente chama de SHBG, que é uma proteína que carrega os hormônios sexuais, então, parte dos hormônios que a gente tem, eles vão ficar livres na circulação. É uma pequena fração. Outra parte, eles vão estar ligadas e conduzidas por uma outra proteína que chama a albumina. Ela não varia muito. O que faz a gente ter um pouco mais de livre no sangue é a quantidade do SHBG, que essa proteína é super variável. Eu posso ter pouco SHBG e aí eu tenho mais hormônios livres, que é o que me interessa, né? Quando eu quero ter mais disponibilidade do hormônio, não adianta só produzir, eu preciso ter biodisponibilidade. Ou eu posso ter mais SHBG. O que faz a gente aumentar o SHBG? Fazendo com que, assim, a gente tenha menos disponibilidade daqueles hormônios produzidos e sinta menos o efeito deles. Álcool, cigarro, maus hábitos, sedentarismo, estresse, privação do sono, tudo isso. E anticoncepcionais. Todos os anticoncepcionais aumentam muito essa proteína. Por que ela aumenta a vida? Porque imagina, o seu corpo, de repente, tem uma enxurrada de remédio de hormônio, substâncias muito semelhantes aos hormônios nossos. O que ele vai fazer? Não pode deixar isso biodisponível. Senão você tem problemas. Então ele aumenta muito a produção dessa proteína de forma a proteger o nosso corpo do dano do excesso desses hormônios. E quando ela faz isso, produz um pouco mais de SHBG, um pouco ou muito mais, geralmente muito mais, esse SHBG ele vai lá e se atrela também à testosterona, porque a estrutura dos hormônios sexuais são idênticas, muda pouca coisa entre eles. A testosterona para o estrogênio, por exemplo, se você olhar uma foto bioquímica, da estrutura bioquímica, os carbonos, os hidrogênios, ali você vai achar que é a mesma coisa. Aliás, se você olhar a estrutura bioquímica do colesterol e dos esses hormônios, você vai achar que é a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque são hormônios esteroidais. São hormônios que são produzidos através do colesterol. Então tem uma molécula igual, semelhante, e aí alguns radicais. Como a testosterona é muito semelhante a esses hormônios, essa proteína tem uma grande afinidade para o testosterona, ela vai lá e se atrela à testosterona. Vai lá e se atrela à dina da testosterona, que é outro hormônio androgênio. Então as mulheres acabam que, no uso do anticoncepcional, essa proteína se aumenta, se atrela aos remédios de hormônios e acaba se atrelando à testosterona que paga o pato. E aí você não está usando testosterona, não precisaria se proteger do dano, que não tem dano nenhum, e ainda diminui a disponibilidade da testosterona. Grande, imensa maioria ainda, quando mede testosterona, não mede testosterona livre nem SHBG. Eu estou falando aí assim, de 99,9% de vocês nunca mediram testosterona, quanto menos dindrotestosterona, que é um hormônio ainda mais potente, quanto menos o SHBG. E o testosterona livre, então, eu posso dizer que é 1 em 1 milhão aí que vai medir. Aí a gente fica sem saber o quanto desse hormônio tem no corpo e sem saber o quanto que eu vou ter dificuldade para gerenciar a composição física, o problema da libido, na capacidade cognitiva. E, inclusive, a longo prazo, pensando no risco de sarcopenia, que é a perda de massa de tecido muscular que acontece com o passar dos anos, que a gente planta no começo e colhe depois. E de osteoporose, osteopenia e osteoporose, que também é um hormônio construtor, anabólico construtor, importante para a saúde óssea. Utilizar a anticoncepcional pode prejudicar imensamente a libido de vocês. Eu sempre convido as mulheres a falar o seguinte, fica três meses sem usar na vida para ver o que é isso. porque vai acontecer um grande problema, três meses. O corpo vai dar acne, geralmente vai dar queda de cabelo, desregula tudo. Os hormônios já estão usando remédio a vida inteira. Ah, mas eu não aguento. Calma. Depois, uns três meses, passa. E você precisa ficar um tempo da sua vida sem remédio. E aí, depois, começa a experimentar o que é a vida real. Nossa, realmente. Mas, claro que, antes disso, o importante é que vocês entendam sobre o estilo de vida. Comece a melhorar a alimentação, implementar o gerenciamento do estresse, tal. Tudo isso que eu abordo lá no curso Segredos para uma Vida Lângua. Um curso online, que tem 80 módulos lá, que as pessoas podem assistir a qualquer momento, em casa, em qualquer momento. E aí, vídeo eu explicando, para que consiga modificar e sofra muito menos, até entendendo dessa questão hormonal, porque lá eu explico sua fisiologia hormonal aplicada para leigos, para entender que vai acontecer uma baguncinha. E essa baguncinha eu sei o que é. Não preciso sair tomando remédio de tudo, porque não vai funcionar. Ah, tá querendo cabelo, vou tomar biotina. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com biotina. Se eu estou falando, deu problema, eu tirei um hormônio. Deu um desequilíbrio hormonal, natural, tem o corpo se encontrar ali. Eu vou tomar um remédio achando que vai melhorar? Vou fazer injeção na cabeça? Não é esse o problema? O problema é o desequilíbrio hormonal e o estresse metabólico que provocou. Não, mas depois de três meses tomando injeção, aí resolveu. Mas, claro que já ia resolver. Já ia resolver, porque demora esse tempo mesmo. Então, não adianta sair enlouquecido fazendo essas coisas. Pá, mas está vindo muita acne. Calma, vai passar. E não só isso. A acne vai vir, mas se o seu estilo de vida estiver ruim, principalmente sua alimentação. E existem os alimentos que aumentam mais a acne. Existem os alimentos que podem provocar mais queda de cabelo. Lá, inclusive, no curso eu tenho um módulo específico, né? Só sobre calvície, né? Só sobre feminina e masculina. Sobre a queda de cabelo. Então, vocês entenderam já a problemática, uma das problemáticas hidroticoncepcionais dos remédios de hormônios em relação à libido, capacidade cognitiva, risco de doenças crônicas. E nós vamos para os próximos capítulos. E nós vamos para os próximos capítulos.